Estou aqui para compartilhar com vocês, do setor de transportes, sobre o programa Zero Acidente da Volvo. Gostaria de compartilhar minha satisfação, minha alegria de ter aderido a esse programa e de ter implantado em nossa empresa que vinha com um alto índice de semestralidade. Na primeira vez que ouvi falar desse programa, achei que era inalcançável essa façanha, por achar que simplesmente era risco do nosso setor. Estava totalmente enganado. Tem como zerar os acidentes, sim. Portanto, convido a todos a aderir a um programa, a esse principalmente que já está pronto e que é garantia de sucesso. Convido a todos a participar desse programa. Vocês que vão ver que é possível e que vale a pena. Vamos valorizar a vida. E aí Obrigado.